Hoje vocês vão aprender a utilizar a trena da forma correta. E aí Robistas, eu sou o Fábio Tomaz do canal FTH Marcenaria. Esse é o primeiro vídeo da playlist Ferramentas. Eu vou fazer um checklist das partes da trena e vou ensinar a utilizar da maneira correta. Vamos ao vídeo? Esse modelo é conhecido como trena curta. Eu vou começar falando das características dela. Ela tem esse corpo de plástico, dentro desse invólucro tem um sistema de mola que transforma a régua metálica dentro dela em uma régua retrátil. Por ela ser compacta, ela tem essa presilha, onde a gente pode prender na cinta, na prancheta, no jaleco, livrando as nossas mãos para a gente fazer anotações ou marcar a peça que a gente está trabalhando. Ela tem essa régua metálica com a impressão das medidas e na ponta dessa régua tem uma chapa dobrada de 1mm. Notem que tem uma folga aqui. Eu vou explicar melhor mais à frente no vídeo. Mas essa folga, eu já adianto, é proposital. Ela não é um defeito. Acima da saída da régua tem um botão de arraste. Esse botão de arraste tem duas funções. Travar quando a régua estiver voltando de uma medição mais longa e evitar acidentes. E mais uma vez, travando a régua, a gente tem as mãos livres para fazer anotações e marcações na peça. Agora eu vou falar sobre quatro curiosidades da trena. Você já notou que a fita é curva? E já se perguntou por quê? Justamente para enrijecer a régua. Essa curva tensiona o material e ele fica rígido. Então, se eu pressionar aqui, pode ver que ele não dobra. Se eu fizer uma pequena força aqui, ele não dobra. Só se eu forçar muito. E isso facilita no manuseio da mesma. Então, eu posso virar para lá, virar para cá, sem precisar usar as duas mãos para isso. Na ponta da régua metálica, ela tem essa chapa dobrada de 1mm de espessura. Lembra que eu falei que eu ia comentar da folga? Essa folga é proposital. Ela serve para a gente executar medidas internas e externas, sem ter que acrescer 1mm ou diminuir 1mm na nossa medição. Então, essa chapinha aqui na ponta já faz esse trabalho para a gente. Eu vou pegar uma gaveta para exemplificar. Vamos supor que eu preciso das medidas internas da gaveta. Eu vou pressionar a régua metálica contra essa chapinha e a extremidade da gaveta. Então, ele vai eliminar aquele espaço que tem entre a chapa e a régua, contando 1mm da chapa metálica dobrada. Ok? Agora, se eu for fazer uma medição externa, eu vou puxar. Quando eu puxar, ele vai acrescer 1mm aqui, que é justamente a folga. Então, quando eu chegar do outro lado da gaveta, como eu disse, eu não vou precisar acrescer 1mm aqui, porque a folga dessa chapa na ponta já fez esse trabalho para mim. Então, quando a gente precisa levar a nossa trena para ser a ferida, uma das primeiras coisas a ser inspecionada é a folga na ponta da trena, se está respeitando a folga de 1mm. Eu vou tirar a gaveta, daqui a pouco a gente volta com ela. A terceira curiosidade é esse furo ou bilongo na ponta da chapa de ferro. Vamos imaginar que a gente está sozinho fazendo uma medição de uma peça grande ou de uma área grande. Então, a gente vai utilizar um prego ou um parafuso fixando no ponto inicial, onde a gente precisa executar a medida. e a gente vai travar a cabeça do parafuso ou do prego aqui, nesse furinho. Olha que interessante. É exatamente para isso. Então, se você estiver sozinho, você tem como travar a trena e fazer a sua medição. A quarta curiosidade, onde muita gente erra no uso da trena, é a forma de se medir o interior de um móvel ou um vão entre uma parede e outra. O que a pessoa faz? Ela encosta certinho a ponta da trena e pressiona a régua contra a chapa de aço, mas na outra extremidade, a pessoa dobra a trena. Vou tirar a mão aqui para vocês verem. A pessoa dobra a trena. Aí, o que acontece? Aqui, não dá para ter uma precisão na medida. Vai errar para mais, também dessa curva aqui. Vai errar para mais ou para menos na hora de contar os milímetros. E o que muita gente não sabe é que no corpo da trena aqui, vem especificado a medida dessa capinha de plástico aqui. A medida que a gente tem daqui, onde a gente está vendo a chapa de ferro parada aqui, até as costas dela. Vamos ver como que funciona? Pressiona aqui contra uma extremidade. Pressiona para eliminar aquele vão de um milímetro. E o corpo da trena encosta na outra extremidade. Então, eu vou travar aqui para a gente observar melhor. Notem que a medida que está ali, bem na saída, é 24 centímetros. Mais 2 polegadas e 3 quartos. É o que está especificado aqui, é o tamanho. 2 polegadas e 3 quartos é exatamente 7 centímetros. Então, a medida interna dessa gaveta é 24 mais 7 centímetros. No caso, 31 centímetros. Viu que bacana? E aí, aprendeu algo novo nesse vídeo? Agora, quando você precisar da sua trena, você sabe que você vai usar ela muito mais e melhor. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Se tem alguma dúvida, passa lá nos comentários. De repente, a sua dúvida vira material para os próximos vídeos. Esse foi o primeiro vídeo sobre ferramentas. Vai ter mais entre um projeto e outro aqui na marcenaria. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve para receber nas notificações e não ficar por fora de nenhum conhecimento. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.